Música Vamos começar com as 100 dólares 100 dólares pela coroa 100 dólares pela coroa 200 dólares ali Para a coroa do Espírito Santo Do Divino Espírito Santo 200 dólares ali Temos 300 dólares 300 dólares pela coroa do Divino Espírito Santo E está reunido Vamos agora 300 dólares por ali Vamos agora seguir Vamos agora 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 Vamos 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 Vamos